então é isso aí pessoal seja tudo muito bem vindos para mais um vídeo do canal das grandes promoções aqui na loja obra max que eu falei pra vocês que a fazer três vídeos toque no terceiro vídeo vou trazer o vídeo de gabinetes como eu prometi pra vocês vão mostrar começar a mostrar esse gabinete aqui ele está completo alguns módulos tem o gabinete com pia com armários módulos aéreos ali está começando a mostrar alguns modelos aqui pra vocês ó esse modelo aqui ó tá vendo ele tem as portas tinha que ver as duas portas central certo uma gaveta e meio gavetão aqui que essa gaveta que tem quase o mesmo tamanho então praticamente como se fosse duas gavetas só que bem grande também mais um não chega a ser um gavetão tem as corridas telescópica tá vendo uma boa abertura na gaveta também certo também tem um bom espaço amplo aqui ó ela vem com os pezinhos esse modelo aqui então ela pode ser fixada no chão pode ser fixada como a parte aérea pode colocar a suspensa né ela não tem os batedores aqui daqueles batedores de descida lenta tem que fechar a porta devagar também esse modelo aqui nesse armário com paneleiro está sendo 319 um armário freijó tá vendo ó tem os modelos a parte aérea ali aos dois módulo zinho chove aqui dentro pra vocês dá uma olhada ela vem uma duas três quatro repartição também não também tem os pezinhos ela tem mais esse modelo aqui ó o armário aéreo que está sendo 229 também não ele tem aqui as duas pessoas prateleira grande mais uma prateleira ali sem porta também ela tem bastante espaço amplo aqui dentro do armário e fechar devagar que ele não tem os batedores de descida lenta já deixa eu mostrar o valor do armário aqui pra vocês ó gabinete zinho tá saindo 299 aqueles vende produto com o preço de varejo e o preço é e o preço por atacado mas aqui a gente vai ver só o preço de varejo tá bom tá saindo 299 ali o modelo do esse gabinete aqui então se você já estiver gostando do vídeo não esquece de deixar o like compartilhar o vídeo se inscrever no canal ativar o sininho das notificações ó pia pra cozinha e adiar sinox sendo 299 é deixar os com os comentários aí tipo de vídeo que a gente traz pra vocês é deixar nos comentários aí que estão achando dos vídeos os tópicos de vídeo que a gente vai trazer pra vocês certo é pra você que não é inscrito ainda que está chegando agora pela primeira vez no vídeo já se inscreve deixe nos comentários aí ative o sininho das notificações deixa o like no vídeo ajuda bastante o canal aí certo ou tá mostrando mais alguns modelos de gabinete que pra vocês ó todos esses modelos aqui com o pezinho também não mais um gabinete de 299 só que esse aqui ele só tem uma porta e duas gavetas já um pouquinho menor sei que pra que tenha cozinha um pouquinho mais apertado uma cozinha menorzinha fica um gabinete zinho até bacana na cozinha tem bastante abertura das gavetas porque tem a corrediça telescópica né não tem total abertura das gavetas essa aqui a pia de aço inox está sendo 259 tem bastante modelinho aqui pra vocês aqui ó com duas portas e duas gavetas segui com duas portas e duas gavetas a maioria desses modelos aqui todos aqui na frente que tem os pezinhos tá vendo mais um modelo ali com duas portas e três gavetas vai ser outro modelo aqui esse outro modelo é mais bonitinho vou mostrar ele aqui pra vocês tá vendo esse aqui com três portas e duas gavetas deixa eu abrir esse modelo aqui pra vocês verem sei que ele já tá com uma pia de maio em ela tem bastante espaço aqui com duas prateleira uma entrada aqui com a porta com bastante espaço para colocar produtos grandes também tem pezinho esse modelo tá vendo só que ele também não tem os batedores desse talento então tem que só fechar a porta devagarzinho só que ela não tem a corrediça telescópica com a corrediça comum mas corre bem esse modelo aqui também ó tá vendo esse aqui ele já tá saindo com a pia de mármore com a cuba de inox esse gabinete que dá sendo 479 também o preço no varejo tá vendo e aqui alguns produtos ele tem os preços no varejo e os preços no atacado tá vendo ó cuba de inox bom acabamento aqui da pia tá vendo deixa eu mostrar aqui os valores da pia pra gente ver os tamanhos que tem os valores que tem tá vendo essa aqui de 1120 sendo 429 essa aqui de 489 de 1,50 essa aqui de 539 e esse aqui de 589 de 2 metros tá vendo tem bastante modelinho aqui ó vai seguir com três portas três gavetas pia de alumínio deixa eu mostrar esse outro modelinho aqui que eu achei bem bonitinho aqui ó tá vendo esse aqui com duas gavetas esse aqui eu acho que é o modelo do outro lá só que ele é um pouco maior tá vendo o puxadorzinho dele aquele lado acho que tinha duas portas esse aqui tem três portas esse aqui com uma pia dupla de inox com cuba dupla tá vendo ele aqui ó bastante espaço aqui na parte de dentro do gabinete também tem os pezinhos ó pra reforçar o fundo do gabinete né a parte de baixo do gabinete pra aguentar peso tá vendo ó ó tem que soltar devagarzinho porque ele não tem a descida lenta então se você soltar a porta ela bate alguns desses modelos vem com um puxador de descida lenta você solta a porta assim ela vai encostando até fechar esse aqui da marca MGM tá vendo o gabinete de cozinha saindo 299 e aqui tem os tamanhos né tamanhos e valores diferentes tá vendo esse aqui é de 1,14m tá vendo esse aqui 1,74m 469 499 ali cada um modelo tem o seu tamanho diferente aí ó tá vendo as cuba dupla aqui ó pia de aço inox aqui tem os dois modelos ó tá vendo ó pia para a cozinha 675 e 759 cada um tem um tamanho diferente tá vendo tem bastante modelo aqui ó aqui não vai dar para trazer todos os modelos se não o vídeo vai ficar muito grande então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like compartilhar o vídeo aí se inscrever no canal ativar o sininho das notificações que a gente vai trazer bastante conteúdo aí pra vocês sempre que a gente tiver aqui na loja a gente vai fazer vídeo aí pra vocês a gente vai estar sempre trazendo novidade aí pra vocês obrigado por ter ficado até o final do vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos aí até mais galera tchau